Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, um pedacinho do Nubank. Você será sócio do Nubank. Nubank divulgou isso, muitos membros inscritos me perguntando o que é isso, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sendo sócio do Nubank, já pensou? Você ter um pedaço das ações do Nubank e você participar então e ter aí as ações do Nubank na palma da mão? Você ser um acionista do Nubank? Você poder ter um pedaço da instituição NU? Agora você pode. O Nubank entra de cabeça, corpo e alma na Nasdaq, IPO do Nubank, a B3. Você terá aí ações onde você poderá fazer compras na B3 do Nubank e ganhar dinheiro assim junto aos investimentos NU. Logicamente que você precisa entender um pouquinho sobre esses investimentos de risco, de ganho que o Nubank está lançando. Está lançando o seu investimento na Nasdaq e B3. Tudo que os grandes investidores queriam chegou à sua vez. E você que é cliente do Nubank poderá investir na Bolsa de Valores junto à B3 e ter aí o Nubank na palma da sua mão. Só para que você entenda, entrar na Bolsa de Valores, isso significa que o Nubank é uma empresa de capital aberto. E podem ser comprada e vendidas por investidores. Quem compra ações, no caso, se torna sócio da empresa, ou seja, o investidor. Veja por que o Nubank vai lançar ações fora do Brasil. Veja. O Nubank nasceu no Brasil, mas a missão de democratizar os serviços financeiros sempre foi bem além das fronteiras geográficas. Hoje, já temos clientes no México e na Colômbia, além de escritórios também na Argentina, Estados Unidos e na Alemanha. Por isso, fazia sentido que o IPO também fosse global. Foi escolhido a New York Stock Exchange, considerada a maior Bolsa de Valores do mundo para fazer essa estreia. As ações da New Holding serão negociadas por lá. No entanto, é importante deixar de reconhecer a importância do Brasil na empresa que o Nubank é hoje. Por isso, foi decidido fazer algo chamado da dupla listagem. Estrear não só na NYSE, mas também na B3, Bolsa de Valores Brasileiras. Ao investir no IPO do Nubank, você comprará BDRs aqui no Brasil, que foram emitidas diretamente pela New Holding. As pessoas que investem na IPO são as primeiras investidoras da empresa quando ela se torna pública. Já quem investir no Nubank depois, ou seja, no mercado secundário, deverá comprar as BDRs de outros investidores, por intermédio da Bolsa de Valores. O pedacinho que vamos disponibilizar sem custo para milhões de clientes faz parte do programa Nusócios. Além desses pedacinhos, será possível investir e adquirir mais BDRs do Nubank, caso você deseja. O Nubank mandou mensagem para seus clientes, vamos a elas então, veja. Você é sócio e dono do pedacinho do Nubank? Quando começamos o Nubank, há mais de 8 anos, estávamos determinados a lutar contra toda a complexidade que impedia as pessoas de terem controle sobre o próprio dinheiro. De lá para cá, reinventamos vários produtos e serviços. E na semana passada, anunciamos mais um passo importante dessa jornada, nossa entrada na Bolsa de Valores. Se chegamos até aqui, só foi por causa de pessoas como você. Por isso, queremos apresentar em primeira mão, Nusócios, um programa de inédito que vai transformar milhões de clientes em nosso sócio, sócias, sem nenhum custo. A partir de 9 de novembro de 2021, todos os clientes elegíveis poderão entrar no nosso aplicativo e aderir ao programa, recebendo um pedacinho de nossa empresa que vocês nos ajudaram a construir. Um pedacinho é um BDR, que representa uma fração de uma ação negociada em outro país. Estimamos que cada BDR do Nubank equivale a 1 sexto de uma ação ordinária, classe A, da Nuholding, empresa líder do grupo Nubank. Essa fração será confirmada ao final da IPO. Mais que uma parcela de uma ação, é um convite para que você se torne nosso sócio ou sócia. Entenda mais sobre investimentos e possa entrar no universo da Bolsa de Valores com a pontinha do pé, sem desembolsar nada por isso. Existe um número limitado de pedacinhos disponíveis e algumas regras, como ter uma conta Nubank, não estar na de implante e ter feito ou recebido uma operação nos últimos 30 dias antes de aderir ao programa. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Investir na Bolsa de Valores IPO do Nubank ou em outros bancos, sempre existe um risco. É muito importante você saber sobre esses investimentos se você tem este perfil de investidor. Caso contrário, esse tipo de investimento não é para você. No entanto, o Nubank tem um material, existem vários outros que a gente explica também sobre este tipo de produto, este tipo de investimento. É muito importante você saber para onde o seu dinheiro será transferido, se você realmente aceita este tipo de investimento. Caso contrário, o melhor é você fazer o perfil do investidor e conhecer melhores sobre os investimentos que o Nubank está oferecendo para você. Veja esse pedacinho do vídeo que o Nubank apresenta sobre o Nusócio. Veja. O Nubank está dando um dos maiores passos da sua história. E aí, topa ser nosso sócio? Começamos o Nubank com uma certeza. Queríamos acabar com as tarifas abusivas e fazer um serviço com mais qualidade, que respeitasse as pessoas e ajudasse elas a ter controle sobre o próprio dinheiro. De lá para cá, reinventamos o que era possível em um setor tão conservador como o mercado financeiro. Hoje, a gente dá um dos passos mais incríveis da nossa história. Vamos começar a oferecer ações do Nubank na Bolsa de Valores. Queremos vocês juntos nessa. É o nosso programa Nos Sócios. Pois é, enfim, chegou o IPO do Nubank. Abrir capital na Bolsa nunca foi um fim em si, mas um meio de aumentar o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas. Só que o Nubank não é feito só por nós. Ele é feito todos os dias pelos nossos milhões de clientes. Por isso, para agradecer pela confiança e parceria ao longo de todos esses anos, a gente quer que vocês sejam juntos com a gente nessa jornada. O que é a verdade é que vocês nunca foram só clientes. Vocês sempre foram parceiros nesse nosso projeto de vida chamado Nubank. E agora, a gente quer concretizar isso ainda mais, oferecendo para vocês um pedacinho do Nubank. Queremos chamar vocês oficialmente de sócios. Sim, a gente vai oferecer milhões de pedacinhos do Nubank para vocês, nossos clientes. Quem aceitar esse pedacinho, na prática, terá um BDR na B3. Ele equivale a uma fração de uma ação da New Hold, que é negociada lá na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Mas o pedacinho é muito mais do que isso. É um agradecimento e também o início de uma enorme jornada de educação e inclusão financeira. Muita gente acredita que investir em ações é só para quem tem muito dinheiro. Mas muita gente também acreditava que era impossível ter um cartão de crédito sem anuidade, uma conta sem tarifas. A gente quer mostrar que você também pode investir, entender os riscos, estudar o mercado. Tudo isso é um caminho a ser percorrido. Durante 12 meses, você vai poder aprender sobre o mercado de capitais, antes de decidir o que você quer fazer com o seu pedacinho do Nubank. Ele vai ser o primeiro passo nessa direção e vai te ajudar nessa jornada de conhecimento. E também vai ser o primeiro investimento de milhões e milhões de pessoas, ajudando a democratizar o mercado de capitais. Queremos que o maior número possível de clientes se tornem nossos sócios. Para isso, além de algumas lendas sobre quem está elegível, também existe um limite máximo de pedazinhos. Para entender todos esses detalhes, basta acessar o link aqui na descrição do vídeo. Ah, e a gente também recomenda ler o nosso prospecto, um documento público protocolado com uma CVM para o IPO. Ele também está linkado aqui embaixo. A opção de receber seu pedazinho vai aparecer no seu aplicativo do Nubank. Enquanto ela estiver disponível, basta seguir os passos por lá. O Nubank está emocupizando o acesso ao treinamento de investimento que antigamente uma minoria tinha acesso. Por isso, esse é o dia 1, uma jornada financeira para milhões e milhões de pessoas. Vocês sempre foram nossos maiores parceiros. E a gente sente o orgulho tremendo de poder chamar finalmente vocês de nossos sócios. Muito obrigado. E como a gente não cansa de dizer, este é só o comentário. Está aí para vocês no sócio, chegando a partir de 9 de novembro. É no Brasil. O SendoBank poderá fazer investimentos agora na Bolsa de Valores, hein? Chegou chegando. E nós divulgamos aqui no canal através desses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então. Moisés Vieira, um grande abraço. Dino Tu, um grande abraço. Luan Rodrigues, um grande abraço. Rony Gonçalves, um grande abraço. Rodolfo Tavares, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Rony Gonçalves, um grande abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto